Ouça, não sabe o que tem de esperar? Sente-se, espere a sua vez, tudo tem o seu tempo, tenha paciência, isto está tudo atrasado, está mesmo tudo muito atrasado. Dizem-nos para esperar que esperemos que os mais jovens tenham trabalho e enquanto esperamos que pedalei numa bicicleta da Uber Eats ou atendam chamadas num call center ou aceitei o assalto feito pela empresa de trabalho temporário e que se contentem sempre com o salário mínimo. Não vão sair do salário mínimo. Espera sentado. Espera porque tens de esperar. Espera até outro dia, como se ainda houvesse jornada. Espera pelo emprego, neste mundo tão parvo em que até para ser escravo é preciso estudar. Espera e não refiles. Esperamos que toda a gente tenha médico de família e acabe as filas de madrugada à porta do centro de saúde. Há mais de um milhão de pessoas que nem esperar podem, porque não têm médico. Vamos esperando que deixem de faltar anestesistas no Algarve, enfermeiras nas Caldas da Rainha ou obstetras em Évora. E enquanto esperamos, já são menos de 200 profissionais no IPO de Lisboa, mais demissões no Hospital de Setúbal ou no Santa Maria. E enquanto esperamos, quem trabalha no SNS já vai com 500 horas extraordinárias e novas contratações, nem vê-las. Vamos esperando e os hospitais privados, o melhor negócio do mundo, vão faturando com o que nos falta. Não, espera por ti. Espera por tudo. Quieta e calada. Esperamos pela próxima cimeira onde os governantes do mundo irão assinar uns arremedos de acordos sobre o clima. Esperamos em silêncio, enquanto falham as promessas mínimas que talvez pudessem salvar o planeta. Talvez. Esperamos enquanto os ministros se vangloriam por estarem no pódio mundial da densidade de eucaliptos, que orgulho devem ter nos dias dos fogos de verão. Esperamos pelas decisões que possam mudar a produção, os transportes, o consumo, sobre como podemos viver todos juntos na nossa terra. Esperamos e continuamos à espera. E dizem-nos, não faças nada, só tens de esperar. Esperamos que as rendas de casa deixem de ser das mais altas da Europa, que a eletricidade não continue a ser das mais caras da Europa. Esperamos que as pensões de velhice não continuem a ser tão pobres. Esperamos. E dizem-nos, espera e não faças nada. Não esperamos. Porquê é que havíamos de ficar à espera? E temos pressa. Mais de 40 anos depois do 25 de Abril, há 2 milhões de pessoas pobres. Os jovens só conseguem emprego precário. Os salários baixaram para quem tem mais qualificações. O poder financeiro expulsou os inclinos dos bairros onde viveram toda a sua vida. Portugal tem vivido adiado e sofre para esse atraso. Temos pressa da democracia que defende a nossa gente. Não queremos adiar Portugal. Cumprimos sempre o compromisso do Bloco de Esquerda com o nosso povo. E por isso pusemos em cima da mesa das negociações do orçamento as questões essenciais da vida do nosso país. Precisamos de proteger o Serviço Nacional de Saúde, da destruição pelo negócio privado. Precisamos de uma segurança social que proteja os idosos. Precisamos de direitos laborais no emprego dos mais jovens. Isso é estabilidade. Precisamos de estabilidade. Estabilidade é trabalhar sem ser roubado. É ter médico de família e serviços hospitalares de qualidade com profissionais dedicados. É haver respeitado uma vida de trabalho e de descontos para a segurança social. Como se sabe, o governo recusou a estabilidade do emprego, do salário e do serviço de saúde e provocou uma crise para exigir maioria absoluta. Se a tiver, não quererá qualquer compromisso para o Serviço Nacional de Saúde ou qualquer alteração às leis laborais da Troika. Mas se o país não lhe der o poder absoluto, o governo terá de aceitar compromissos para o salário e para a saúde. Já tivemos maiorias absolutas, não foi? Com o Cavaco Silva ou José Sócrates. Não temos nenhuma saudade desse poder. O poder absoluto corrompe os partidos governantes, diminui a democracia, facilita a imposição dos grandes interesses económicos. É por isso que temos pressa, como tem pressa este país deixado à espera. Temos pressa por este povo que quer a estabilidade da saúde, da segurança social, do salário. Temos pressa por uma democracia que respeite toda a gente e não discrimine ninguém, que não ignora as mulheres ou as crianças, os idosos ou os mais pobres, que não abandona os desempregados. Temos pressa pela resposta climática que adapta a nossa vida, que adapta os transportes, a produção. Estamos atrasados e temos de avançar. Consigo, lado a lado. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti